Histórias de amor Cego e segui com o coração Aquilo ou aquela que neste provoca paixão Por veres andar nas ruas e surfar em seu redor É cuidar a cada dia de uma pessoa maior Não falta tamanho físico mas de algo muito melhor Já cresci ao fim do mundo, passei pelo pior Amar crescer novo a cada dia que passa É cuidar-nos e assim de sentir a nostalgia A quando se olha no espelho e se vê que fomos um dia Naquilo que nos tornámos desde que saímos de casa Afastar o nosso passado, sentir a nossa vida Agarrar o meu futuro e arquer nossa cabeça Fazer as malas para cada episódio passado Peça a peça, embarcar numa viagem e dar abraços à despedida Amar é andar leve mesmo com o peso da vida Sentir-se no espaço geral por além a navegar Não sentir o nosso peso e poder Fudoar, agarrar-se nas lembranças de quem nos ensinou a amar Poder gritar de árvore e dizer em voz alta Que és a pessoa que ama e que me ensinou a viver Sentir parte e morro e outra continua a sofrer Já as lágrimas do meu rosto que costumam escoar Já a voz dentro de mim do meu coração a ecoar Com o passar do tempo as palavras que deixaras Marcadas naquela unidade se foram dissipando Olhando na disconção da escrita da maneira embelecida Vejo-lhe tudo num pique-nique juntos nos beijando E abrindo os olhos vejo-lhe encristecida Porque na realidade tudo o que eu dei por ti Tudo aquilo que passei, tudo aquilo que sofri Nada serve por nada se não te tiver aqui Aqui ao meu lado, esperando quem me dera Passou o verão, matou no universo e primavera Enfrentar o oceano, gritando de era a era Finalmente um eco atrasado foi trazido pelo vento Também te amo muito, meu amor estão no tormento Histórias de amor são sempre mais maravilhosas Andar pelo ar, escrever e fazer prosas Amar é andar cego e seguir com o coração Aquilo ou aquela que neste provoca paixão Por vezes andar nas nuvens e surfar em seu redor É cuidar a cada trilho, na tua pessoa maior Não falta tamanho físico, mas de algo muito melhor Já cresci ao fim do mundo, passei pelo pior Assim que eu vi o Actos até logo a correr Pensei que me tinha esquecido, perdi a razão de viver Vejo-te lá no fundo de imagem ainda desfocada Assim que me próximo a ti disseste, de cara dada Desculpa, meu amor, achei que já não te amava Fui uma insensível e só agora percebi que estava enganada Tenho toda esta dor destes anos aqui entalada Nem pudei o mundo por ti, serei perdoada Para que lhe responder com a palavra de lá da jovem Abracei com toda a força e remorso do momento Próximo dia Obrigado.